E por a gente falar em várias línguas, né? Por falar em línguas de uma aí que tá fluente no mandarim, o nosso presidente da Apex disse que não se trata de idioma. Ficou chateado, o juiz tinha caçado ele, ele voltou, né? Derrubaram, eliminaram. E ele diz o seguinte, não se trata de idioma, se trata de como eu posso ou não gerir uma agência como a Apex. Eu sou o líder da agência, não o finalista. Para isso, preste atenção nas palavras agora. Sou o líder da agência, não o finalista. Para isso, temos pessoas muito qualificadas. Eu participei nesses cinco meses de missões internacionais, ajudando em encontros empresariais na China, em Madrid, Lisboa, Buenos Aires, e em nenhuma delas houve problema de idioma. Olha, ele fala ali no começo, ele não precisa falar nada, certo? Se ele não precisa falar nada, ele não tem nem por que ir, né, meu querido? Você pode ficar no Brasil, economiza também uma grana para a gente, né? Porque se você for, a gente vai precisar levar um tradutor junto, vai sair mais caro, né? E bastava fazer um cursinho de inglês, né? Ninguém merece essas alturas do campeonato. O cara não falar nem um Haldú e o Du decente, né? É o mínimo, né? Para se trabalhar na agência de promoção de comércio exterior brasileiro. Mas, tudo bem, né? O que a gente faz? Muda a lei. Não serve para mim essa lei. Então, eu vou lá e mudo a lei, certo? Faz sentido, não faz? Por exemplo, eu não gosto de, sei lá, de estacionamento na via. Então, eu mudo a lei e falo, agora é proibido estacionar em qualquer via. Ou não, eu gosto. Então, agora pode estacionar sempre na via. Deve ser estacionado sempre na via, né? E dane-se o trânsito, por exemplo. Porque eu gosto de fazer a baliza ali e vou ficar muito feliz e agora quem manda sou eu, né? Esse é o problema de segurança jurídica que a gente tem no Brasil. Não é possível que todo mundo que chegue faça com que a lei se adeque à pessoa, né? Já contei isso para vocês. Tem uma lenda grega lá, aquela cama de Procrustos. É exatamente isso, né? Procrustos era esse cara que tinha mandado fazer uma cama perfeita para ele, tamanho certinho, largura, comprimento. E a cama era perfeita, maravilhosa, a melhor cama de todos os tempos. E ele convidava pessoas para testarem a cama dele. Mas, como as pessoas não tinham a mesma complexão física dele, né? Então, se fossem menores, ele esticava a pessoa até ficar certinho na cama. E se fossem maiores, ele cortava a cabeça e os pés para que ficassem certinhos na cama. É isso. É você tentar impor a sua realidade para a realidade verdadeira, né? Então, você impõe os seus dogmas para a realidade verdadeira. E é isso que fizeram na Apex. Ah, não. Não precisa mais falar inglês porque eu não falo inglês. E se não precisa falar inglês e não precisa estar junto porque tem gente muito bem preparada, por que o senhor acompanha essas comitivas no exterior? Porque aí a gente... Ah, estou falando. Isso é mais caro. É mais uma pessoa. Ou então a gente tira do salário do presidente da Apex a contratação do tradutor ou ele mesmo paga do bolso dele, né? Por que não? E aí E aí E aí E aí